Bom dia, são 9 horas e 32 minutos, Canção Nova Notícias começando ao vivo de São Paulo. Vamos juntos até as 10 da manhã. Hoje vamos mostrar o perigo do excesso, uso excessivo de telas. Nesse tempo de isolamento, o uso dos dispositivos eletrônicos aumentou muito. Outro assunto em destaque hoje são as ações de combate ao coronavírus e a expectativa para o início da aplicação das vacinas. Falando ainda de saúde, vamos conversar com um especialista em oncologia pediátrica para falar da prevenção do câncer infanto-juvenil. Essas e outras notícias a gente mostra daqui a dois minutos. Você vê agora imagens ao vivo de Aracaju, a capital de Sergipe. Hoje, a mínima por lá é de 24 e a máxima 32 graus. O governo britânico anunciou ontem um relaxamento da quarentena, um programa de testes em massa e o início das vacinações previstas para dezembro. Ontem, o primeiro ministro britânico Boris Johnson fez um pronunciamento confirmando a data para o fim do lockdown. Esse confinamento social deve completar quatro semanas na próxima quarta-feira. Entretanto, o país não deve voltar com a vida normal e deve manter restrições como o toque de recolher. As pessoas devem evitar aglomerações e quem pode deve continuar trabalhando de casa. O Reino Unido volta com o sistema de fases de infecções 1, 2 ou 3 e cada fase representa a taxa de contaminação por área. Em locais onde essa taxa estiver no nível 3, que significa o nível mais alto de contaminação, o país proverá testes rápidos para todos os residentes dessa área. Isso já aconteceu na cidade de Liverpool. No que se diz respeito à vacina da Universidade de Oxford, foi divulgado sua taxa de eficácia de 70% a 90% dependendo da dosagem administrada. Já foi solicitada a sua aprovação para uso emergencial junto à Organização Mundial da Saúde e mais de 4 milhões de doses da vacina já estão prontas para serem distribuídas em asilos, centros clínicos e pontos de vacinação por todo o Reino Unido. O objetivo é que até abril de 2021 todos os adultos sejam vacinados. O ministro da saúde, Matthew Hancock, anunciou que as primeiras doses devem ser administradas antes do Natal e se tudo der certo, poderemos voltar a ter uma vida normal até a Páscoa. Em comparação às outras vacinas, a britânica é a mais acessível por ser mais barata e ela pode ser armazenada em uma geladeira comum. Isso a torna mais fácil de manusear e de transportar do que as outras vacinas da Pfizer ou da Moderna que devem ser armazenadas a menos de 70 graus. A vacina de Oxford é a principal aposta do governo brasileiro e o país tem um acordo que garante acesso a 100 milhões dessa dose. A expectativa do governo federal é que a produção comece em 2021 no Brasil através da Fundação Oswaldo Cruz. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. Pois é, o mundo ainda enfrenta essa pandemia do coronavírus. Apesar das boas notícias com as vacinas, que representam bons resultados ao redor do mundo, é importante que os cuidados continuem. E com as festas de fim de ano, a atenção deve ser redobrada. Não é mesmo, Otávio? Bom dia. O que você traz para a gente hoje? O que você tem um bom resultado ao redor do mundo? Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. A OMS recomendou que as festas de final de ano sejam suspeitas pelas famílias, aconteçam por conta da pandemia. A gente está acostumado às reuniões de família aí no final do ano, para Natal, Ano Novo. Então, a OMS recomendou que essas festas não aconteçam e que os cuidados com a pandemia, né? O distanciamento social, o uso de máscara, o afastamento, continuem tomadas. Isso por conta da pandemia que ainda é enfrentada pelo mundo. Uma boa notícia, como você disse, são as vacinas. As vacinas seguem avançando em todo o mundo. E a dióxido, com a AstraZeneca, que também será produzida aqui no Brasil pela Fiocruz, apresentou bons resultados. Os testes divulgados ontem foram promissores. Então, a Fiocruz espera que essa vacina chegue aqui no Brasil até o início do ano que vem. E até o final do ano que vem, a Fiocruz estima que 130 milhões de pessoas, 130 milhões de brasileiros, já tenham sido imunizados com a vacina de Oxford. Uma ótima notícia aí para os brasileiros, que agora, essa vacina não só para os brasileiros, mas para o mundo inteiro. Uma vacina é sempre positiva. E ainda falando sobre os efeitos do coronavírus, principalmente aí na economia. A gente ouviu do ministro da Economia ontem, Paulo Guedes, que o auxílio emergencial não deve ser estendido. O governo entende que uma segunda onda ainda não está prevista aqui no Brasil. Recomenda ainda que sejam tomados, até para que isso não aconteça. Mas que o auxílio emergencial não deve ser estendido, deve acabar mesmo em dezembro. uma importante ajuda que os brasileiros tiveram nesse período difícil de pandemia que todos nós enfrentamos. Voltamos com vocês no estúdio. Muito obrigada, Otávio, por suas informações. E a seguir, uma conversa sobre a prevenção do câncer infanto-juvenil. Imagens agora de farrofilha. A previsão é de que a máxima por lá chegue a 30 graus e a mínima 16. Terça com sol e algumas nuvens, mas um céu azul aí bonito em farrofilha. O celular tem sido a principal ferramenta de estudo e trabalho nesse tempo de pandemia. Dentro da realidade adaptada ao novo chamado normal, o uso dessa tecnologia e outros dispositivos é preocupante para a saúde física e mental. Um desses aspectos é a consequência nos relacionamentos humanos. O bom e velho caderno de anotações ainda está presente. Mas não dá para negar. A maioria das informações da aula são destacadas ali mesmo, no computador ou no celular. Antes eu tinha muitas coisas presenciais e acabava que eu pegava muito menos no celular. Hoje eu estou usando mais para tarefas. Na hora do trabalho a tecnologia também se faz presente. Não tem jeito. Acabo ficando muito, geralmente, por volta de seis a sete horas diárias na frente do computador, fora o uso do celular nesses intervalos, tanto horário de almoço, quando chega em casa. E quando a atividade é em home office? Aumentou esse tempo na frente da tela porque é um e-mail que você acaba respondendo mais tarde, o computador na mão. A primeira consequência é na saúde. Sintomas a princípio leves com sérias alterações físicas a longo prazo. Pode alterar a relação do sono-vigília, que é do ciclo circadiano. Pode estimular sedentarismo, com isso gerar obesidade e algumas outras coisas. Pode gerar problemas auditivos, o excesso de uso de fones, de ouvido. Inclusive até problemas posturais. Karina vive uma das mais comuns, a alteração na visão. Passei a usar óculos faz uns quatro anos, mais ou menos, e nesses quatro anos já aumentou duas vezes o grau. O meu óculos não foi muito, mas eu comecei a ter muita dor de cabeça, a visão desfocada, então foi o aumento do grau. Mais tempo no universo digital e menos para as relações olho no olho. O desgaste desse tipo de hábito também pode ser comum. Isso impacta nos relacionamentos, interferindo muitas vezes na compreensão, no saber da família, do que cada um está passando, do que está acontecendo na vida de cada um deles, pela falta de diálogo, conversa, partilha, momentos em família. A teoria é uma contradição com a realidade. É preciso cuidar, restringir o uso, mas não dá para negar que o futuro se torna cada vez mais digital. Isso significa que a vida de todos nós está mais próxima das telas. A pandemia contribuiu para acelerar esse processo, especialmente no ramo profissional. 60% dos empregos até 2040 vão ser digitais. A gente precisa, a partir de agora, aprender a utilizar essas ferramentas de uma forma mais adequada e correta. O ideal seria usar, no máximo, de tela umas três, no máximo quatro horas por dia para alguém que é adulto. Para crianças, para não gerar esse grau irreversível, é importante a gente controlar o número de horas seguidas e o número de horas totais. A partir desse processo de monitoramento do uso, eu também consigo enfrentar melhor os meus problemas, as minhas dificuldades, dificuldades familiares, ao invés de usar o celular como um refúgio. Cuidar para preservar. O empenho para manter esse equilíbrio deve acompanhar a rotina das pessoas, assim como a tecnologia, que já faz parte desse dia a dia. E a gente fala agora de prevenção ao câncer infanto-juvenil. No Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Vamos conversar agora sobre esse assunto com o doutor Cláudio Galvão. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Bom dia, doutor Cláudio. Seja bem-vindo ao Canção Nova Notícias. O que se pode fazer para diminuir o número de mortes de crianças e adolescentes causados pelo câncer? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Só esclarecendo, a primeira causa de óbito dessa faixa etária é a causa externa de mortalidade. Então, acidentes, homicídios, etc. E o câncer é realmente a primeira causa de morte por doença. O que a gente pode fazer para diminuir isso? Primeiro, fazer o diagnóstico precoce. Segundo, essas crianças e adolescentes têm que ser tratados em centros especializados com especialistas e com os exames e os medicamentos adequados. Por isso, a gente consegue uma taxa de cura superior a 70%, 75%. Se suspeitar esse tipo de doença em jovens, o que os pais precisam ficar atentos para levar as crianças e os adolescentes no médico? Então, são muitos sinais e sintomas que a gente não conseguiria falar aqui. Mas tem um dado interessante de uma publicação relativamente recente. qualquer sinal, sintoma ou queixa que a criança ou adolescente ou até vale para um adulto. Que te leve ao médico, por exemplo, três vezes, mais de três vezes, infecções em seguida, ou dor de cabeça, você vai uma, duas, três vezes, aquilo não melhora, ou um aumento de linfonodo. Então, isso pode ser um sinal não só de câncer infantil, mas de alguma doença mais grave. Então, se algum sintoma fica recorrente, você deve fazer essa suspeita. Ajuda também em fazer a visita regular ao pediátrico, fazer todas aquelas recomendações de saúde, de alimentação, atividade física, etc. Então, o principal é isso. O câncer infantil, ele começa com um sintoma, assim como em qualquer câncer, que a pessoa não tinha e começa a incomodá-la. E, doutor, quais são os principais avanços na medicina no combate ao câncer infantil juvenil? A gente tem muito avanço, muita coisa em diagnóstico. Então, a gente está separando melhor as doenças, tratando aquelas com quimioterapia, tratamentos com menor intensidade, a gente está usando. A gente tem remédios novos chegando, uma quantidade impressionante, terapias alvo que vão específicas para células doentes, imunoterapia, tudo isso está chegando em uma alta velocidade. O principal desafio é financiar tudo isso. Então, a gente ainda não tem financiamento e muitas dessas terapias acabam demorando para ser aprovadas em crianças e demorando para ser incorporadas tanto no sistema público quanto no sistema privado. E a gente tem uma séria problema de financiamento disso, tanto no sistema público quanto no privado, porque tratar câncer infantil custa caro. São poucos casos quando a gente compara com câncer adulto, mas as crianças e adolescentes com câncer precisam de, muitas vezes, internações prolongadas, tratamentos complexos que exigem uma equipe multidisciplinar grande e muito investimento em pessoal. E isso realmente tem sido um problema no país. Ok, muito obrigado, doutor. Bom trabalho para o senhor. Obrigada por suas informações. Muito obrigado. Bom dia. E lembrando que ontem foi o dia, então, nacional de combate a esse tipo de câncer. A seguir, as comemorações dos 20 anos da TV Canção Nova aqui em São Paulo. E as imagens ao vivo agora são aqui da capital. Hoje o dia segue nublado, mas o sol ainda apareceu. A máxima deve ficar em 32 graus e a mínima 23. A gente volta já já. O dia hoje será de calorão no sul e centro-oeste e muita chuva no norte. Confira a previsão do tempo. Nessa terça-feira, o sol predomina em todo o sul do Brasil e as temperaturas seguem a elevação no decorrer do dia. Chove de forma isolada entre o litoral de Santa Catarina e do Paraná. Dia de sol e calor no sudeste. A expectativa é de pancadas de chuva no interior de São Paulo, no Rio e em Minas. Não chove na capital paulista. Sol forte no Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar continua baixa. Chove a qualquer momento em Goiás e no Distrito Federal. No norte, o sol aparece e ocorrem pancadas isoladas na maioria das áreas. No Pará e em Roraima, o tempo fica mais instável. Ainda chove forte de forma frequente na Bahia. Não chove no Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Nas demais áreas do nordeste, pancadas isoladas. Nesta segunda-feira, o cardeal Odilo Pedro Scherer presidiu uma missa de ação de graças pelos 20 anos da TV Canção Nova aqui na capital paulista. A celebração aconteceu na Paróquia Santa Cândida, aqui em São Paulo. A TV Canção Nova ajuda a evangelizar. é uma forma própria de evangelizar, um meio de comunicação com suas características específicas e por isso também uma forma própria de evangelizar. É muito importante que se faça isso e assim a mensagem da igreja, a palavra do evangelho chega longe, chega a muitas pessoas, chega de muitas maneiras diferentes. Esse é um serviço importante que a TV Canção Nova está prestando aqui em São Paulo e para todo o Brasil. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, termina aqui e continue na companhia da Canção Nova. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Fique agora com imagens ao vivo aqui da Vila Mariana. Um bom dia. Tchau, tchau.